Estou com um caso de área de pouco altura de osso e eu trabalho com o neodente. Vou trabalhar com o WS. Caraca! Vou trabalhar com o WS. Como é que eu vou fazer guiada? Cara, é bem legal trabalhar com o WS guiado. Você vai fazer parcialmente guiado. Parcialmente guiado. O que você vai falar com o centro de planejamento? Na verdade, eles vão planejar. No centro de planejamento, eles vão planejar. Bem simples isso, tá, gente? Nada de outro mundo. Mas é bem simples isso para entender. Na verdade, você vai trabalhar parcialmente guiado. Com a sua cirurgia. Bom, a primeira coisa. Tem que ser com retalho. Não existe. Trabalhar com o WS sem retalho. Não existe. Na verdade, não é que é trabalhar com o WS sem retalho. Não existe assim. Se você quer instalar um implante que não tem no seu kit de guiada para fazer, aí, bem provável, você tem que fazer retalho. Porque, enfim, se você não tiver muito conhecimento de cirurgia guiada. Mas você vai trabalhar assim, sem problema nenhum. O WS. A diferença é que, quando for fazer o planejamento, a única, eles vão fazer o planejamento somente da primeira broca, né? Para usar a anilha start. Ter a anilha mais estreita. Para você fazer a primeira perfuração. Fazer a localização, né? Dos furos. Então, tem que estar com o retalho aberto. Obrigatoriamente. E tem uma particularidade bem legal disso. Uma dica. Aí, com o centro de planejamento. Vocês, eu oriento o centro de planejamento. Você vai lá, vai planejar o seu implante lá. WS. O tamanho e o diâmetro que você achar melhor. Só vai vir a primeira anilha. A start. Onde você fazer a perfuração inicial. Para fazer os furos. E, a partir dali, no próprio guia cirúrgico, ou durante o planejamento, ou no planejamento. O ideal é vir impresso no guia cirúrgico. Aí, é conversar com o centro de planejamento. É vir o comprimento de fresagem. Então, vamos lá. O implante start lá é de 5 milímetros. O implante start. O WS. É de 5 milímetros. Não conheço muito o WS, tá, gente? Mas, vamos lá. De 5 milímetros. Aí, anil start vai vir lá escrito. Olha, você vai ter que frezar aí. De acordo com... Aí, a referência que ele vai ter no centro de planejamento não vai ser bem um offset. Entendeu? Não vai ser. Vai ser e não vai ser. Porque o offset vai ser a referência. Então, ele vai vir escrito ali na lateral da... Do guia. Pede pra vir impresso ali. Olha. O implante... Vamos simular aqui. 46, 47. Vou botar 2 WS aqui. Enfim. O centro de planejamento, ele vai mandar o guia cirúrgico escrito lá. Você vai frezar X milímetros na sua broca convencional. Tá? Anil start não tem passador de fresa, gente. Não é broca de guiada, não. Beleza? Só pra deixar claros pra vocês. Tá bom? Então, você não entra com a broca. De guiada. Então, você vai lá, faz a perfuração. Faz um cortezinho ali. Faz a perfuração. Tira e termina no talento. Termina no talento. Gente, a pior parte pra gente que faz implante, não sei vocês, mas sempre foi pra mim. É a primeira fresagem. Acertar o caminho. Depois de acertado o caminho, cara, porra, aí você diminui rotação, você vai no talento com paciência. Entendeu? Em plantodontia, paciência. Muito engraçado. O pessoal fala assim, você é mais rápido, né? Mas tem que ter paciência. Rápido com... Paciência com persistência.